Na sala de reboco, na sala de reboco, o melhor forró do mundo é na sala de reboco Na sala de reboco, na sala de reboco, o melhor forró do mundo é na sala de reboco Bom dia meus amigos, bom dia minhas amigas, estamos começando o nosso programa Sala de Reboco de hoje E direto a gente já vai pra o meu amigo Açom Preto Estou aqui Bom dia, bom dia E eu já começo fazendo perguntas Me diga Por que viver chorando por você? Se tu nem ao menos quer me ver Não sei por que fui te dar o meu amor Se você não dá valor Ao que sinto, sinto só por você Combina com o aterista e faz de pressa que eu quero cantar E botar o povo pra dançar Olha aqui assim, hein Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Sala de reboco Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Amazã convida e é o que nos soubesa, vem embora pra cá Cuidado que o mundo dá muitas voltas E quem sabe você gosta de alguém que não te quer E vai, e vai E vai pagar o que você fez pra mim E quem sabe assim vai dar valor a quem te quer E vai pagar o que você fez pra mim E quem sabe assim vai dar valor a quem É daqui também, ó É daqui também, ó Isso, Renato Isso, Renato Vamos acabar E aí A Sopreto Depois você veio pros Três do Nordeste Foi, Três do Nordeste Gravou, chegou a gravar no Três do Nordeste? Dois CDs, três Três CDs Três, já era CDs, né? Aí do CD você foi pra Os Brasas Pro Os Brasas Parafuso A Sopreto É um menino bom parafuso Pode trazer o menino com o ensino e Marcel Enfim Eu lhe agradeço até hoje por isso Porque ali eu aprendi Não, mas é porque eu sou seu fã mesmo Obrigado, obrigado E como é bom e o parafuso tava pressando Eu indiquei na hora E na época você me deu um LP Não sei se era o primeiro, o segundo ou o terceiro Que tinha Quero mandar meu abraço ao país que eu quero bem Nesse meu Brasil que tem talento e não tem fracasso São Paulo fabrica aço Ceará planta feijão Na Paraíba, algodão E em Sergipe, água de coco Nesse Brasil de caboclo, de assom preto e amazã Era o terceiro, LP? Era o terceiro Gravado em São Paulo no estúdio Quadrofênia Produzindo por César do Acordeon Eu era barbudo e chamava-se de canto a conto De canto a conto, é verdade E você cantava tudo e contava Vamos ouvir mais Assom Preto no Sala de Reboco É maior A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre, abre, abre Abre tua porta, me aceita de volta Ficava apaixonado, faz assim O que mais importa é te amar Porque com você eu só quero paz Vamos lá Vamos lá E pra contratar é bem facinho É oito três agora Nove nove trinta e dois Oito dois noventa Bem facinho A todo momento lembro de você Tentar esquecer é difícil demais Abre tua porta, me aceita de volta O que mais importa é a barra e paz Sem o teu carinho Sem o teu carinho não sei onde vou Pertido estou, preciso te ver Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai sempre sentir o que tem que ver Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai sempre sentir o que tem que ver Teu beijo de mel Olha aí pro quente E o corpo carente Muito sem dor Não sei se cria Que o amor eu quero, adoro, aceito A gente amarra o amor Agora só É, o que mais quero é dormir nos seus braços E acordar com você Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai sempre sentir o que tem que ver Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai sempre sentir o que tem que ver Passa! Tem coisa melhor? Tem não, tem Melhor que isso, só dois disso E é É, o que mais quero é dormir nos seus braços E acordar com você Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou perder Teu amor eu quero, adoro, aceito Não vai ser desse jeito que vou te perder É pressão, é pressão E, né, o cabo é sua E se você suar, aí você tem que comprar ar-condicionado E quem vende ar-condicionado é meu amigo Magno, viu? Olha, residências, padarias, açougues, supermercados, bares, hotéis, restaurantes Fiquem todos sossegados Que Magno possui de tudo Para deixá-los equipados Ares-condicionados, cozinhas e profissionais Utensir os gastronômicos, domésticos e industriais Magno entende do assunto E vende barato demais O preço da concorrência? Magno derruba ligeiro Tem loja na Berroã Tem na Macião Pinheiro Na Beira Rio também A Barão do Triunfo tem Uma loja muito boa Magno é quem sabe fazer Para melhor lhe atender Na capital João Pessoa Muito bem, Magno E se você quiser comprar material de construção Aí já sabe Aí é com a Dismacon Preste bastante atenção no que agora eu vou falar Material de construção Se você quiser comprar Só compre no lugar bom E, portanto, é Dismacon Que eu vou lhe indicar Pois lá não tem Lero Lero A preocupação é zero Você não perde o seu sono E se quiser um desconto Pode puxar o assunto É só falar com o dono Então vá na Dismacon Para comprar bom e barato Veja algumas ofertas Pescocinho Mostra do ato E como o Mazan falou Aqui estou direto da Dismacon Pescocinho da Paraíba Para falar para você O que é bom Roda! Menino, e aqui nas minhas mãos Direto da Dismacon Temos a Cuba Inox Olha o tamanho De 40 por 34 Da Tecnocuba Era 49,90 Tu sabe quanto é agora? 32,90 A concorrência vai ao delírio Porque só tem aqui De 49,90 por 32,90 É aqui na Dismacon Vem pra cá Vem Olha a concorrência Vem pra cá Olha só Pia Inox De 1 metro Já concretada Por aí tu não tem assim não Só aqui na Dismacon De 99 Tu agora vai endoidar Somente 59 Olha só Da Gel Plus É Pia Inox Você só encontra aqui De 99 Por 59 Ui manhinha Menino Nós temos fechadura da MGM Somente 9,90 Sabe quem era pra fazer essa propaganda? Era ele Pra você não ser engolobado Era Joséio da Dismacon Mas ele foi pro enterro de Hugo Chaves Mas quem está falando aqui pra vocês Sou eu Olha só Da MGM Fechadura interna Somente 9,90 Valeu Valeu Joséio Dismacon Pescozinho Você tá intimado a vir aqui Viu? Nunca mais veio Você tá intimado a vir aqui No programa Sala de Reboco Pra contar umas piadas pra gente Tá bom? Assum Preto Queria apresentar essa rapaziada Caba da guitarra De onde é esse caba? Esse caba é lá do Rio Grande do Norte De São Tomé Esse é seu Zé Seu Zé? É Tomás no trompete também é de São Tomé Mané Gabriel na bateria O nome dele aqui é difícil Mas é trianguista Como é o nome do homem? Como é o nome do homem? Eu disse Olha que nome difícil Até ele fica enrolado Denilson no contrabaixo Renato lá de Nova Cruz e o Rio Grande do Norte Simoninha E Denise, a irmã Muito bem Você tá morando onde? Eu tô morando em Natal Natal Muito bem Na esquina do Brasil Na esquina É na esquina, é? Na esquina do Brasil Não é esquina? É na esquina O que é que a gente vai ouvir agora? A gente vai ouvir agora a música Vou pagar pra ver A música de Cabeção E de Zé Hilton Sanfoneiro Natal que você conhece muito bem A música linda Então eu vou pagar pra ver Vamos fazer Vamos lá Bem novinha essa, viu? Que bonita Igual a mim É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Deixa você pedir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudades Força! Força! Oi! É melhor chorar por amor Do que nunca ter amado Eu não quero sofrer arrependido Por não ter tentado Deixa você pedir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudades Deixa você pedir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudades Obrigado! A febre e a cara É nome do amor Mas me dê momentos Tentando acertar Não vai ser dessa vez Que o futuro se tatou Nem que eu leve o não E primeiro arriscar Eu vou pagar pra ver Até quando esse amor vai errar Enquanto durar Só tente lembrar Que eu vou te amar E pensarmente Se acaso acontecer Amanhã Amanhã você me deixar Não vá se culpar Já estou preparado Que na vida Nem tudo é pra sempre O cheiro pra mim É a polipoca A poliana que tá em desposta E não quis cantar Hoje eu não pude Eu que aqui o filho da irmã Maria faz Deixa você pedir que me ama Me dê momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudades Deixa você pedir que me ama E ter momentos de felicidade Mesmo que depois a alegria Se transforme em saudades É que brilhante É que brilhante É que brilhante A redome do amor Mas tem que se sentando Acertar Não vai ser dessa vez Que eu vou fugir da dor Nem que eu leve o não Eu prefiro arriscar Eu vou pagar o prazer Até quando esse amor vai dar Enquanto durar Só tento lembrar Que eu vou te amar intensamente Aqui os dois, olha Se a casa acontecer Amanhã você me deixar Não vá se culpar Já estou preparado Que na vida Vamos fazer! Vamos fazer! Vamos lá! A gente vai fazer o intervalo Mas daqui a pouquinho Tem mais ação preto Não saia daí!